Romã, para que serve? Benefícios, malefícios, emagrece. Romã e para que serve? Benefícios, malefícios, emagrece. E como usar lá, a Romã também é deliciosa. Além disso, inúmeros estudos têm mostrado os benefícios aparentemente incontáveis das frutas para a saúde de uma pessoa. O governo do Zawá recomenda que as pessoas consumam algumas porções de frutas todos os dias. Então, vejamos os sequentes pontos. Romã, para que serve? Benefícios, malefícios, emagrece. Benefícios da Romã Benefícios da Romã para a fertilidade. Considerada como um dos primeiros frutos que foram cultivados juntamente com uvas, figos, azeitonas. A Romã prolongou a ser um emblema de fertilidade, renascimento e saúde. Comer a Romã ajudar para a fertilidade das mulheres e é uma forma de aumentar seu desejo sexual. Permite que você engravide. E também ajudar a garantir que você vai dar à luz a um bebê saudável. Benefícios da Romã contra as doenças. Apelidada como um fruto de milagre por alguns fãs. A Romã ganhou sua popularidade porque é pensada talvez ajudar a manter as defesas naturais do corpo contra a doença de Alzheimer. Comer, vários câncer, doenças coronárias e cardíacas, artrite e muitas doenças. Benefícios da Romã contra o envelhecimento. Por causa de suas chamadas possibilidades anti-envelhecimento. A Romã teve algumas variações de alimentos e bebidas. Dos sucos, sorvetes, pratos e até mesmo na água que vem em garrafas. Benefícios da Romã para o sistema imunológico. A Romã é uma rica fonte de vitaminas variadas. A Romã é uma boa fonte natural de vitaminas A, C e E. Bem como o ácido fólico. Os antioxidantes são pensados a ajudar a manter o sistema imunológico. E pode ajudar a manter o fluxo sanguíneo saudável por causa de suas propriedades de ferro. Benefícios da Romã contra a anemia. Romã auxilia o sangue, fornecendo-lhe ferro. Assim pode ajudar a prevenir os sintomas de anemia que incluem exaustão, tonturas, fraqueza e perda de audição. Além de ter muitos antioxidantes, Romã também pode ter algumas propriedades antiviral. E pode ajudar a liquidar o risco de ter uma doença cardíaca, ataques cardíacos e acidentes vasculares cerebrais. O efeito Viagra de um copo diário de suco da Romã como estudo mostra, aumenta o desejo sexual. É natural e sem efeitos colaterais. Benefícios da Romã para a disfunção erétil. A pesquisa mostrou que o suco da Romã beneficia os homens agindo como Viagra da natureza. Um estudo de 2005 sobre os efeitos a longo prazo da ingestão de suco de Romã na disfunção erétil em animais mostrou que a disfunção erétil está intimamente ligada aos radicais livres. Benefícios da Romã contra o câncer de próstata. O suco da Romã, sendo tão rico em antioxidantes de combate aos radicais livres, pode ajudar a combater a disfunção erétil também. Não só isso, mas é possível se lembrar de outro benefício para a saúde de suco de Romã e a sua capacidade de ajudar a induzir células cancerosas à autodestruição. Estudos têm mostrado que um copo por dia de suco de Romã pode retardar o crescimento do câncer de próstata. Benefícios da Romã para as mulheres grávidas. Suco de Romã pode beneficiar mulheres grávidas. É uma fonte rica de muitas vitaminas e minerais, incluindo o ácido fólico, que é um componente vital de qualquer dieta pré-natal. Benefícios da Romã contra as cânibras. Os benefícios anti-inflamatórios do suco de Romã também ajudam a manter um fluxo sanguíneo saudável para o bebê em desenvolvimento. O potássio no suco da Romã também pode ajudar com as cânibras nas pernas que muitas mulheres grávidas vivenciam, especialmente à noite.